Música Prazerosamente, emocionadamente, agradecido pela presença, Neynando canta pra gente Deus é mais Música Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é paz Deus não é patrão Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é paz Deus não é patrão Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é nossa salvação Feliz de quem acredita e vai na fé Que venha o que vier Nada o derruba Bem-aventurado quem escuta a voz de Deus Que põe em prática nos dias teus Jamais perderá uma luta Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é paz Deus não é patrão Deus é mais Que eu, que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom demais Deus é paz Deus não é patrão Deus é mais que eu, que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é mais Deus é mais Muito mais Senta ali naquele banqueiro um pouco Vamos aqui, vem cá, vem cá, vem cá Nós estamos, vamos judiar do Valdir aqui um pouquinho Vou judiar do Valdir um pouquinho Vou até acabar com o cenário aqui agora Porque quem manda aqui é nós Senta aí um pouquinho Muito bem Senta aí um pouquinho É pra judiar Programa vivo é assim Gravado ao vivo aqui Eu fico com o Polib e o Cessivir aí Ô Ney Nando, primeiramente eu quero agradecer A presença de vocês aqui no meu Devoção Sertanejo Vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês E como sertanejo, como amante da música sertaneja O reconhecimento que eu tenho pelo esforço de vocês Que a gente não fala não Mas às vezes a gente tira até da boca dos nossos próprios filhos Pra ajudar os nossos irmãos Fazendo e buscando algo pra que aconteça Não é ou não é? Isso é verdade, cara Primeiro, quem agradece é a gente Direto alguém me dá notícia Que viu a gente no seu programa Então nós somos muito gratos É... Ney Nando, quando a gente viu e cantou Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais E ninguém mais do que esses dois Pra dizer o quanto que Deus é mais Porque esses meninos passaram por provações Por saúde, né? Sim E eu chorei por muitas das vezes Palavra de honra, viu? O cabocloquê Palavra de honra Amém Sabe? E tá aqui uma testemunha viva De pessoas que Que tantos irmãos, né? Então, a gente tem sempre Passaram e não resistiram O que esses dois meninos passaram Por essa resposta de Deus E por Deus ser mais contigo Exatamente É preciso acreditar Quando a gente acredita Isso que você falou A resposta vem A resposta vem Né? E a gente consegue superar Tudo com muito mais facilidade Quando eu estive aqui no seu programa Da outra vez Eu já tava com problema de saúde Já tava com problema de saúde E foi aquilo que me levou A ter que fazer um transplante de fígado No ano de 2021 Pois é E aí, graças a Deus E você? Ele fez dois, viu? Dois transplantes Dois transplantes Dois transplantes Nada que substitui o fígado E eu tive que ficar um período Sem o fígado E foi aí que aconteceu O grande milagre Amém Graças a Deus por isso, né? O Nando ficou hospitalizado E nós ficamos em quarentena Sem receber ninguém No escritório Nada Pra receber ele Quando saísse do hospital Olha Isso E adivinha? Eu não sei se eu levei a Covid Pra lá Ele saiu Pra ele Ele levou pra mim Ele saiu do hospital Três dias depois Nós tava todo mundo com Covid Meu Deus Mais uma aprovação, né? E aí a preocupação, né? Aí a preocupação Eu fui hospitalizado Fiquei dez dias no hospital Com a Covid A minha mulher foi hospitalizada Então A minha filha pegou Covid A esposa dele pegou Covid Todo mundo Mas graças a Deus Estamos aqui pra contar a história E todo mundo tá aqui Pra contar a história Graças a Deus Tá certo Bom, olha Então tá aí um registro O que eu queria fazer com vocês Tá? De dizer que Deus é mais Verdadeiramente Vocês são prova disso Tá bom? Vamos cantar então agora? Vamos lá Durante escondido Ney e Nando Eita Mas a saudade aqui Essa é das antigas Não tenha piedade Não tenha piedade Pode ir embora Ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei Tentarei ser forte Na batalha contra O meu dissabor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar De não gostar de mim Esta é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver É, modão, modão, modão E no estilo Neinando de cantar, né? Isso foi um clássico Do Mococco e Moraci Vai estar aqui É, agora vai estar aqui Agora o Mococco e Paraíso É, verdade Não tem o que? Dúvida? Não tenha dúvida É uma regravação Isso aí foi um clássico Foi muito sucesso Antes, porque só um pedacinho Tô esperando por ela Abre meu coração Todas as portas e janelas Tô esperando por ela Tô esperando por ela Meirando no nosso devoção Não tenha dúvida Não tenho dúvida Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando Sabe onde me encontrar Não tenha dúvida Não mudo o meu costume De ser um cara Dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sofrer viver sem seu olhar Fugir do que eu faço Fugir do que eu faço Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que eu sou Louvo por seu amor Não tenha dúvida Que eu sou Louvo por seu amor Não tenha dúvida Não mudo o meu costume De ser um cara Dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sofrer viver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louvo por seu amor 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 Eu sou o que Ney Nando tem absolutamente uma alma transparente E eles cantam pra gente nesse momento Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga merda e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Plefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou me belar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente A gente chega de alma transparente Joga merda e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Lefa e limpo como eu joguei Lefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou me belar Vou me belar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Ei, maravilha Dei e Nando Obrigado sempre pela presteza Que Deus continue prodigalizando vocês Amém Sabe que vocês tem um irmão aqui Um fã E quando precisar E quando puder Nos dê o privilégio da presença É sempre um grande prazer Você é queridíssimo Um cara que mora aqui Obrigado, meu irmão Não paga aluguel Amém Irmão E nós não temos fãs Nós temos milhões de amigos Por esse Brasil Graças a Deus por isso Graças a Deus